Bom dia, meus caros estudantes do 9º ano, sejam bem-vindos à aula de Geografia com o professor Alfredo. Na aula anterior nós falamos, foi a primeira parte, sobre o aspecto econômico, ou seja, sobre a economia da Europa, lá no capítulo 6. Hoje nós vamos falar também do capítulo 6, só que agora falando das características demográficas da população. Ou seja, a sua população, sob o aspecto, é população absoluta, distribuição pelo continente, falar sobre as taxas de natalidade, crescimento vegetativo, expectativa de vida. Então, como está distribuída a população da Europa? Primeiro, população absoluta, 740 milhões de habitantes, número grande. Mas ela é mal distribuída, ou seja, a sua população em algumas áreas é concentrada e em algumas tem uma alta densidade demográfica e na outra é baixa. Lembrando que a densidade é a quantidade de pessoas que ocupam em determinada área. Eu pego essa população absoluta, que é o número, e divido pela área em quilômetro quadrado. Quais são os motivos de alguns locais ter menos de 1% e algumas áreas mais de 100%, e alguma parte cidade minúscula ou sem cidade, e outras com cidades com população de mais de 1 milhão. São os fatores naturais e históricos. Então, vamos lá, as regiões mais elevadas, é baixa densidade. Por quê? Porque ninguém vai morar nas cadeias de montanha. Olha aqui, lembra que nós falamos, com licença, nós falamos do relevo? Então, nós falamos das cadeias de montanha recentes, onde ocorre terremoto, onde tem fulcões ativos, difícil acesso. Então, olha, eu pego parte aqui dos altos, aqui do sul, pegando a Itália, essa parte aqui, eu pego a parte da França, pego essa região aqui, baixa densidade e demográfica. E isso é um fator natural. Quando eu vou lá para as regiões polares, olha isso daqui, essa parte branca aqui, praticamente negativa, por quê? Temperatura baixíssima, inviável de você viver. Quais são os fatores históricos para eu ter essa concentração nessa área aqui? Primeiro, se eu tenho uma aqui, lembra, eu falei aqui da Itália, sobre as cadeias de montanha, que está nesse espaço mais claro, tá? Olha aqui, quando nós estamos relacionando a isso, habitantes que dão um quadrado, claro, menor número, olha o caso das áreas polares, essa aqui, branca, né? Isso, claro, o ácido amarelo mais claro aqui, mas nesse espaço aqui, já começa um pouco maior, na parte aqui, já melhora, e na vermelha, uma concentração. Por que é que esse verdezinho aqui nós já temos mais de 50, 100 pessoas? Porque eu estou nas áreas de planícias. Essa daqui eu tenho parte de cadeia, de planalto, mas essa verde mais aqui, claro, eu tenho as planícias, ideal para o desenvolvimento da agricultura, da pecuária, e comumente a população se concentra nessa área para se desenvolver. Quais são os fatores históricos que levam a isso? A população está nessa parte vermelha, ser maior. Primeiro, lembra, a Europa é o berço da revolução industrial. Então, pega a Inglaterra, o primeiro país a se industrializar, o primeiro país a se tornar urbano no mundo, ou seja, mais de 50% da população morava nas cidades, nos cidades urbanos, que nos centros rurais, ou seja, lá na parte rural. Então, a concentração maior está na parte urbana. Por quê? Porque tem a indústria. A indústria vai gerar emprego, a população corre para a melhor qualidade de vida. Então, a Inglaterra vai se industrializar, necessita de mão de obra, todo mundo corre da zona rural. Porque aqui vai gerar emprego, vai melhorar a qualidade de vida, mas junto com isso, na zona rural. A máquina que é produzida vem para cá. Então, começa na Inglaterra, mas o segundo faz, a segunda revolução industrial, ela também tem isso na Inglaterra, mas ela vai se espalhar por onde? Parte onde está a Alemanha, onde está a Bélgica, está certa. Ela tem parte da França, da Itália, então isso vai atrair a população para essas regiões, está certo? Agora nós vamos falar um pouco da taxa de crescimento vegetativo, que é baixíssimo. Então, vamos lá. Menores taxas que existem, Lituânia, ou seja, o crescimento vegetativo na Lituânia é negativo. Não só na Lituânia, olha, 0,1%, quase 1%, mas na Bulgária, na Rússia, na Rússia, na Itália. Vocês têm uma ideia? A Itália tem mais pessoas idosas do que jovens, ou seja, terceira idade. Você encontra mais gente na Itália com pessoas em porcentagem maior do que jovens. Ou seja, lá tem mais pessoas acima de 60 anos que entre 0 e 19 anos. E isso é preocupante. Quem vai ocupar o mercado de trabalho futuramente? Olha os encargos que é pago pelo Estado. A previdência, a aposentadoria desse pessoal, alto investimento e acessibilidade, médico voltado para ele. Quem é que vai pagar imposto para contribuir-se? Então, o problema seria isso. A Alemanha está ali 0,2%. Então, isso é preocupante. Por isso que esses países europeus já estão, a maioria deles, fazendo política natalista. Casal que tem um filho, está dando incentivo, pagando taxas altas. A França chega a pagar 2 mil euros para a mulher ter o segundo e o terceiro filho durante seis meses. Um euro está 6 reais. Ou seja, ela cria uma política natalista porque o problema é ser isso. Você tem que ter um equilíbrio. Você não pode ter uma população grande, um crescimento vegetativo, alto. Mas ele tem que ser um termo, ali entre 1,5 e 2. O que é o crescimento vegetativo? É a diferença entre o número da natalidade e a mortalidade. Agora, pega os países que as taxas são maiores. A Albânia, 1%. A Irlanda, 0,6%. A França, que eu acabei de falar de vocês, 0,3%. Hoje, a preocupação de um país ter alta taxa de crescimento vegetativo é quando ele está acima de 2,5. Agora, quais os motivos que levaram a Europa a passar por isso? Primeiro, a exceção da mulher no mercado de trabalho. A famosa jornada dupla. A mulher tem que contribuir para a renda familiar. Ela vai ter que trabalhar. Quem vai ficar com sua criança? Então, ela vai ter que optar entre ter filho ou trabalhar. A famosa... Algum disso que é conquista, eu não sei se é uma conquista, porque o trabalho doméstico já é grande. Ser mãe, ser esposa, ser dona de casa já é grande. E eu ainda estou paralelo a isso aí, eu tenho o mercado de trabalho. Mas, de certa forma, essa mulher, porque está em um país desenvolvido na Europa, teve acesso à educação, é uma mão de obra também altamente qualificada. E isso faz com que ela entre no mercado de trabalho também pelo custo, não é isso? De vida desse país. Então, ela vai ter que diminuir essa quantidade de filho. Custo de criar filho. Gente, a coisa mais cara que tem hoje no mundo é criar filho. Antigamente, o filho ia para a escola, levava um caderno, uma borracha, um lápis e estava o complemento. Hoje, nós vivemos em uma sociedade de quê? De consumo. Na sociedade, os bens materiais estão acima das necessidades básicas. Então, você quer estar na moda, tem que ter o celular novo, não é isso? Se você quer ter o smartphone, que seja isso, tem que ter o tablet, a roupa. Se é bombardeado 24 horas por mar de propaganda em novelas, não é isso? Eu falei isso para vocês. Novela tem duas, três partes para ter propaganda, para quem vendeu o produto. Ter o merchandising, algum personagem usando roupa para poder atrair. Então, eu sou bombardeado 24 horas por isso. E isso se torna criar filho caríssimo. Se você vai trabalhar, você tem que deixar essa criança ao preço de uma creche. Educação caríssima, saúde, bancar esse filho é caríssimo. E o planejamento familiar, o que é isso? Os pais sentam e resolvem. Vamos casar, mas primeiro nós vamos ter uma qualidade de vida boa, passear, ter um pouco de lazer, e depois nós vamos ter filho. Em vez de ter duas, três, eu vou ter um filho. Porque todos os pais, independente do poder aquisitivo, ele quer o melhor para o filho. Mas aí, se eu tiver um filho, eu dou uma vida digna para ele. Porque se eu tiver o segundo, a renda é a mesma. Eu vou ter que dividir 100%, agora 50% para cada um. Se vier o terceiro, eu vou para o terceiro. Então, há um planejamento familiar. Cada vez mais com essa mulher tendo essa exceção no mercado de trabalho, estudando, ela vai aguiando cada vez mais esse filho. O índice ou a taxa de casais na Europa que decide não ter nenhum filho, é grande. Por isso que é o incentivo do governo. Porque futuramente, futuramente não, na realidade, eles já estão sofrendo problemas seríssimos. Por falta de mão de obra para poder suprir essas necessidades. Está certo? Expectativa de vida. Quando nós falamos da Europa, nós falamos em geral que são países desenvolvidos. Ou seja, tem o IDH alto, o índice de desenvolvimento humano. Quais são os fatores que são levados em conta quando eu falo em IDH? Saúde. Eu levo a mortalidade infantil e a expectativa de vida. Educação. Eu vejo o nível de escolaridade da população e no aspecto em que não só está na escola, mas a qualidade dessa educação. E a renda per capita, que é a riqueza daquele país, que é o PIB, dividido pela população, eu tenho uma média. Então, pega a expectativa de vida da Noruega, 80,2. Holanda, 79. Suécia, 81. Olha aí, Itália, Portugal. Você vai nos países nórdicos, não é isso? A Noruega, a parte da Holanda, a Suécia, a Bélgica. E é na parte que a gente chama de Latina, que já desce um pouco para a Itália, Portugal, você tem um índice menor. Então, você vai para a Federação Rússia, que está na parte da Europa Oriental, diminui um pouco. Mas olha a renda. Na Noruega, 54 mil dólares. O dólar hoje está 5,20. Ou seja, se nós transformarmos em real, é como se cada Noruega ganhasse 250 mil reais por ano, se eu divido esses 250 mil por 12, que são 12 meses, eu vou ter mais de 20 mil dólares em renda. Então, é altíssimo. Isso vai refletir aonde? Na qualidade de vida, acesso à infraestrutura, boxe, saneamento básico, é isso que é fundamental. Olha, IDH da Noruega, 0,903. Lembra, o IDH vai de 0 a 1. Quanto maior, melhor. Nunca vai chegar a um, porque em qualquer país do mundo vai ter desigualdade. Holanda, 0,89. Suécia, 0,8. Bélgica, 0,8. Itália, que é uma baixa federação russa, 0,79. Deve ter dado uma melhorada. Com certeza, a Rússia, Portugal já chegou a outra. Lembra que ela é dividida em três patamar. 0,5% baixo, de 0,5% a 0,799 médio, de 0,8% alto, acima de 9% muito alto. Então, a ideia, o Brasil hoje, nós estamos em 0,8% a média, está no alto, mas nós vemos que é a grande desigualdade social. Você pega esses países, também tem, mas não é tão gritante como a nossa. A Europa é um continente com 40 e poucos países. Acabamos de falar 740 milhões, mas a variedade ética e linguista é gigantesca. Relativamente pequeno, tem 10,5 milhões de quilômetros para 740 milhões de pessoas. O Brasil tem 220 milhões, mas nós temos uma área de 8 milhões e poucos. Nós temos praticamente um terço, um pouquinho mais da população de lá, e nossa área é um pouquinho menor que a dele. Então, vai lá. A população europeia é constituída por diversos grupos éticos, se determinados pela língua e pela cultura. Destaca os anglo-saxônicos, que essa parte aqui de anglo-saxônico, nós estamos falando principalmente aqui da parte dos ingleses, que é ocupado aqui pelos povos oriundos lá do início da Europa e que predomina a cultura inglesa. Escandinávia, que são os pessoais aqui da Escandinávia, estou falando aí da Noruega, Finlândia, Suécia. Germânia, que são os alemães que estão distribuídos aqui no centro, está certo? Essa parte aqui. Nós temos eslavo, que está ali na Tchecoslováquia, aquela antiga Tchecoslováquia, eu acho que é a República Tchecos do Eslávio. Você tem ali a Bulgária, aquela região ali. Você tem os latinos, que são descendentes do latim, que eu falo aqui a França, falo a Espanha, a Itália e Portugal, está certo? E que a maioria dessa população, ela é o quê? Constituída por branco. Por que isso? Porque a teoria mais aceita, o homem surge na África, não é isso que a gente já comentou, migra para a Ásia e a Europa. Nós temos o período da glaciação, então nós façamos um bocado de anos, dezenas, dezenas, não sei quantos séculos, dizendo o melhor. E houve um processo de embranquecimento dessa população, a teoria mais aceita, em decorrência do clima. E lembrar que eles não foram colônia, eles foram metrópicos, foram eles que colonizaram. Então a mão de obra vai para onde? Mas para isso que eram colônia. Eles migravam para aí e retornaram para a gente, segue. São falados na Europa 24 línguas oficiais, mas existem mais de 60 línguas reginais ou minotárias. Na Suíça, por exemplo, se fala francês, italiano e alemão. Se eu for procurar Suíça, gente, se eu não estou enganado, é esse pontinho bem aqui, olha. Esse país minúsculo deve corresponder a 20, 30% do território do Piauí. Então, olha o tamanho dele. Mas nós temos outro exemplo também que nós poderíamos usar, que seria a Bélgica. Na Bélgica também, a Bélgica também que ensina um pouquinho, mais ou menos isso bem aqui assim, olha. A Bélgica você fala, se eu não me engano, é, lógico. Fala, tem um grupo que é da Bélgica, você tem o holandês, você tem a francês e você tem o alemão. Porque, olha, países muito pequenos e misturou tudo isso daí, tá certo? Você pega alguns governos do país que impõem fortes restrições ao uso de idioma estrangeiro, começa o conflito. Você tem, na verdade, que fala-se língua única, que não tem essa diversidade. O exemplo que eu lembro mesmo é Portugal. Mas a maioria você tem esse grupo, essa diversidade. Isso, certo ou bom, é uma cultura riquíssima, mas gera-se conflito. Porque cada um vai achar que sua cultura, sua língua é a melhor e você não quer perder seus traços culturais, tá certo? Agora vamos falar sobre as migrações. Lembrar, 1800 e pouco até 1900 e pouco, a Europa é um lavar de emigração, de saída. Passava por crise, lembra? Lá teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, conflitos religiosos, reforma, contra-reforma. Só que, quando esses países colonizavam os outros, a América, a Ásia, a África, que acaba a descolonização, eles se fecham e aí eles se preocupam com o quê? Com o bem-estar social da sua população. E isso, eles começaram a deixar de ser uma área de emigração para ser de imigração. Deixar de ser uma área repulsora, que expulsa, para ser uma área que vai atrair. E por que isso levou? Primeiro, acabamos de falar no tópico anterior sobre a sua população. Então, a população está envelhecendo, a taxa de natalidade é pequena, eles vão necessitar o quê? De mão de obra. Mas que mão de obra é essa? Para determinado tipo de trabalho. Aquele trabalho é o que o europeu não quer fazer, chamado trabalho pesado, na agricultura, na construção civil. Então, eles vão atrair pessoas para esse lugar, tá certo? O europeu não quer fazer isso, então, muita gente dos países vai para a Europa. Mesmo sendo a construção civil, mas a diferença de salário vai ser bem maior. Outra coisa, centro de especialização para profissionais, universidade de ponta, instituto técnico. Então, muita gente puder dizer que vai em busca de uma qualificação melhor. Outros fatos são perseguições políticas e conflito ético em seus países de origem. Então, você pega ali o norte da África, você pega a parte do Oriente Médio, aqueles conflitos éticos, religiosos. Isso faz com que essa população tente fugir. Se eu sou um refugiado por religião política, ou política, ou religiosa, eu vou fugir. A principal causa da pessoa migrar é em busca de melhor qualidade de vida. Se eu sou um refugiado, se eu ficar no meu país e eu vou morrer, eu vou fugir. Mas para onde é que eu vou? Eu vou procurar um país de melhor qualidade, onde eu tenho o direito de expressar a minha cultura, a minha religião, a minha qualidade de vida. E também lembrar que a Europa é dividida. Quando nós falamos de capitalismo, socialismo, sempre nós estamos falando Europa Ocidental, Europa Oriental. O Ocidental, Alemanha, França, Itália, são a melhor qualidade de vida, eram o capitalismo. Alemanha Oriental, você tinha ali a Antiga Teclovaca, a Rússia, não é isso? Você tinha a Hungria, aquele monte de países daquela região. Então, ali a qualidade de vida não era tão boa. Então, a Europa era dividida, como nós falamos, aquela linha imaginária, aquela cortina de ferro fechada no migrado. Quando o sistema socialismo entra derrocado, é fragmentado, esses países do leste europeu, que nós chamamos também de Ocidental, eles são abertos. Então, eles começam a correr para a parte ocidental em busca de melhor qualidade de vida. Quais são de onde é que vem esse monte de pessoal? Primeiro, a Síria. Por que a Síria? A Síria é um país, está certo? Ali perto do Oriente Médio, naquele conflito conjunto, ali da Síria, perto da África, mas está no Oriente Médio. Religião islâmica, então o conflito ali, se você tem uma religião diferente, se você tem conflito eterno. Político que chega ao poder, que não sei mais, vai se perfeiturando o poder, passando de pai para filho. Então, vem os conflitos que nós chamamos de religioso, político, guerra civil interna no país. Aí começa você no meio, começa a fugir. A Síria, nos últimos anos, a guerra lá tem 34 anos, já mais 100 mil pessoas fugiram. Fica, o bicho pega, se correu, o bicho come, então não tem outra saída, então não tem que fugir. O Afeganistão, do mesmo jeito, está na Ásia, conflito ético ali, o Iraque, conflito de guerra que a gente já viu. Gente sem Estado, que eles chamam de apátrica, está oscuro. É um povo que não tem um território fixo. Então, eles não têm um Estado, eles vivem soltos em alguns países, não têm direito de usar a sua religião, a sua etnia, que é a língua, a sua cultura. Então, tem outra refógio. A Turquia, que é o meio termo, parte está na Europa, parte está na Ásia. Aí vem o caso da religião, o Irã já conhece tudo. Aí você vê a África, a desigualdade, a pobreza. Então, isso faz com que essa população migue para toda a Europa. Aí vem o problema da imigração para a Europa. A Europa foi, entre os séculos XVI e XX, uma região exportadora de mão de obra para todo mundo. Período de quê? Isso das grandes navegações, conflitos de guerra, primeira e segunda guerra, conflitos religiosos, nós já falamos. Fechamento com implantação do socialismo, aonde você não tinha a expressão pessoal fora. Quando chega o século XX, a partir da década de 60, é o contrato. Se inverte, todo mundo quer correr para a Europa, porque tem a melhor qualidade de vida e gera isso. E ultimamente, quem chamou de primavera, isso, o árabe, que foi há três anos atrás. A população se revolta, começa a chegar até voar seus governos. O governo vai para cima com repressão, com força armada e tudo. A população tenta fugir. E as imagens mostram aqui, que a gente viu diariamente, até lá estão mostrando. Olha um barco aqui saindo da parte da Ásia, desses países, aonde caberia 50, vai 200, 300 pessoas, não é isso? Então, todo mundo fugindo, com medo. Aquelas imagens de barco naufragando, gente morrendo, a maré trazendo. Então, esse conflito todo. Aí vem o problema do racismo na Europa. Por quê? Porque o europeu tem uma vida de qualidade boa. Aí vem o conflito e o paradoxo. Ao mesmo tempo que eu necessito de mão de obra, porque nós não temos população de jovens para trabalhar. Ninguém que é europeu quer trabalhar no serviço pesado, eu preciso trazer esse pessoal para cá. Mas esse pessoal, acabei de falar, vem de mundo diferente, vem de cultura diferente. Eu sou, a maioria europeu, ou ele é cristão, ou ele é católico, mas a maioria é protestante. A maioria desse pessoal que vem do norte da África, que vem ali da Ásia, em parte do Oriente Médio, eles são islâmico, cultura completamente diferente. Aí eu tenho medo de perder o quê? A minha cultura, a minha identidade. Não é isso? Minha língua ser superada pelo quê? Pelos valores dos imigrantes. Não esqueça que os europeus colonizaram tanto parte, ou quase toda, poder dizer toda, a África e parte da Ásia. E aí, obrigou esse pessoal a fazer o quê? Perder a sua cultura. Então, boa parte deles fala a língua deles. Só que a religião é diferente. Eu falo só a língua, mas minha religião é diferente da sua, o meu costume é diferente. Então, quando, no momento, esses países necessitam dessa mão de obra, está certo? O que é que vai ocorrer nessa parte? Nós vamos ter, nós vamos ter o quê? Nessa cidade, como é que eu vou fazer? Vou trazer alguém que já conhece a língua. Mas na hora de eu trazer esse pessoal que tem essa língua, que é a identidade, vai facilitar o trabalho, mas ele traz a religião dele. Ele não chega como se fosse uma mão de obra qualificada. Ele vai trabalhar e ser desprezado e ganhando ele. Ele vai morar na periferia. Então, o filho desse pessoal vai ser filho de peixe e peixe não é. Então, vai ter menos acesso à educação, à saúde e à qualidade de vida. Aí, o que é que vai ocorrer? Você tem um francês que nasceu ali, mas que seus pais e seus descendentes são da Ásia ou da África e você não se sente internado europeu. Aí, vem os conflitos. Então, em becarência disso, é que vem o racismo na Europa, que nós chamamos de xenofobia. Olha aqui a chavezinha mostrando. Bandeira da União Europeia. Eu sou isso em todos os países. Ele abarcando. Olha aqui, uma mulher já de terceira idade, não é isso? Olha o rosto dela aqui, abarcando. Europa, ou seja, eu quero me fechar. Eu quero manter a minha cultura. Eu quero manter meus traços culturais. Eu quero prevalecer isso. Nós somos o branco. Agora está chegando o asiático, que é a cidade do amarelo. Está chegando o africano, que é mesmo. Então, eu vou expulsar, mas aí vem um paradoxo. Eu expulso ele, quem vai trabalhar? Nossa população está envelhecendo. Olha o medo dele. Naturalização em massa da Europa. Aí, eles botam o símbolo aqui. Então, aqui é um cartaz racista na Europa, criticando a chegada que vem aqui. Então, cada vez disso, mais está se falando. E que é o que eu já falei, o paradoxo em decorrência disso. Gente, espero que vocês assistam o vídeo-aula. Uma vez, assiste duas. Vamos lá no capítulo 6, da página 99 até 102. Está certo? Que está essa parte da população. Aí, o professor Matheus vai colocar atividade. Você responde e faça essa devolutiva, gente. Não vamos deixar de fazer. Vamos assistir o vídeo. Vamos dar a lida no capítulo. Vamos responder. Vamos enviar para o professor. Bom? Estou contando com vocês. Até a próxima. Bom final de semana. Tchau. 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 Obrigado.